Cantar faz feliz o coração, cantar me faz muito bem, na música é uma mistura assim de sentimentos, de paz, alegria, euforia, que contagia e leva a alma. Cantar faz bem a saúde, a saúde física e mental, principalmente quando cantamos em grupo, como no coral da Pevo, eu me sinto uma pessoa melhor. Cantar no coral é uma grande oportunidade de contribuir com a voz, que é o dom que Deus me deu. Com a nossa voz, nos comunicamos, nos fazemos entender, interagimos uns com os outros. No canto coral, usamos a nossa voz para expressar os mais diversos sentimentos, emoções, de maneira leve, alegre e prazerosa. Obrigada, regente Luiz Gustavo, pelo ensino excelente que nos dá. Obrigada, Pevo, por nos permitir cantar assim. Cantar é superação, libertação. Agradeço a Associação Pevo por ter me dado essa oportunidade. Eu sempre gostei de cantar em coral, porque o seu repertório nos desafia. E eu me sinto muito bem fazendo parte desse coral. E agradeço a Pevo por nos dar essa oportunidade. A música é a arte de manifestar diversos afetos na nossa alma mediante o som. A música é amor, a alegria, a música é tudo, pra mim é tudo. E eu agradeço a Pevo por me dar essa oportunidade, né, de dar um curso de canto pra nós de graça. Valeu aí, Sr. Daniela. Cantar no coral, eu me sinto muito bem. Conheci novos amigos. Cantar só me traz coisas boas. Faz bem a alma e me sinto muito feliz. Quero agradecer a Pevo e o professor Luiz Gustavo pela formação do coral. Cantar pra mim, além de trazer benefício físico e mental, me ajuda no aprendizado de cantar em grupo. Isso me faz muito bem. Cantar para alguém é abraçá-lo com a voz. Eu estou muito feliz em participar do coral da Pevo. A música, para mim, é magia e inspiração. Cantar pra mim é uma sensação muito gostosa de prazer, de realização, de envolvimento nesse mundo da música. De sentir o bem que faz, tanto pro meu corpo, como pra minha alma, como pra minha mente. Poder me expressar de uma forma tão deliciosa e tão generosa. Cantar no coral da Pevo é a coisa mais deliciosa do mundo. Nós não somos mais só amigos, nós já somos uma família que divide momentos alegres, momentos tristes, que se realiza quando estamos todos juntos, que esquecemos dos problemas. Enfim, estar num ambiente delicioso com pessoas que a gente aprende a amar. É tudo de bom. Cantar para nós é ressoar um sentimento que vem da alma, com medo de uma melodia, além de ser muito divertido. Não é mozão? Sim, e é isso que a Pevo vem nos proporcionando. Gratidão ao maestro Luiz Gustavo. Hashtag, gratidão a Pevo. Aplausos Aplausos Aplausos